Eles fizeram tanta pilantragem que suplantaram o comendador João Arcanjo Ribeiro. É isso que ficou demonstrado pelo noticiário ontem. E assim, um dos grandes envolvidos ontem, com defassa na empresa Amage, eu não sei como que a empresa Amage vai conviver com as peripécias de Brairo Maggi. O senador Brairo Maggi, o ministro Brairo Maggi, o empresário Brairo Maggi, ele teve a sua empresa em Cuiabá habitada pela Polícia Federal durante um bom tempo. Ele teve a sua casa em Rondonópolis, ele teve seu apartamento em Brasília, ele teve todas as dependências que ele frequenta, habitadas ontem pela Polícia Federal. E, na verdade, isso tudo vem demonstrar a enorme fragilidade da defesa do ministro Brairo Maggi. Além disso, o que que traz uma preocupação enorme à população de Mato Grosso? Várias coisas. Primeiro, uma interrogação que paira sobre a sociedade. O Tribunal de Contas agiu rápido, tomou posse ontem, às 11 horas da manhã, o conselheiro Domingos Neto, que é o Campos Neto, na presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O conselheiro Domingos Neto está nomeando agora os conselheiros substitutos, porque cinco conselheiros do Tribunal de Contas foram afastados. Então, como é que funcionará o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Ponto um. Ponto dois. E a Assembleia vai recuperar agora da depressão? Conseguirá a Assembleia se reerguer da depressão depois, realmente, da visita e da permanência nas dependências da Casa da Polícia Federal? Ponto dois. Qualquer atitude em relação à Prefeita Telma e à Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Diante de tudo isso, tem um outro parlamentar federal, que está com a vida bastante complicada, que é o Ezequiel Fonseca, que está tendo que viajar de carro para Brasília, sabiam? O Ezequiel Fonseca agora não vai mais pelo aeroporto. O Ezequiel Fonseca agora só vai de carro para Brasília. Ou o Brasil vai melhorar a cirurgia plástica, para transformar o rosto dessas pessoas, ou dificilmente essas pessoas poderão transitar tranquilamente pelas ruas. Mas, tem uma notícia que é preciso dar. Arcanjo já está em Cuiabá. Desde ontem, os políticos não deixaram que a população percebesse isso. E aí E aí E aí Obrigado.